Praia do Cedro, em Ubatuba, agora finalmente a pé, depois descemos a trilha, lá do alto, a trilha começa ali, vai subindo, agora já tem uma bela estruturazinha ali, casquinho, legal tudo, e o mais legal é a cor desse mar aqui, Malzum, verde esmeralda, cercado por montanhas, nas ilhas da parte norte, e seguindo aqui essa costa, e na tua ponta grossa. Valeu!